Olá, como ser irrelevante frente à competência e ser a opção número 1 de seus clientes? Parece algo impossível, mas sim é possível fazer com que uma empresa logre isso em sua indústria. Há um livro que se chama La Estrategia do Oceano Azul e vou explicar um pouco qual é o processo, a teoria e a proposta desse livro, onde sim é possível estar em um oceano azul e não em um oceano roxo, que é onde competir por preços, onde competir por o melhor preço ou a proposta mais barata frente aos seus clientes. E quais são os principais pontos que o livro traz para nós? Primeiro, pense em a maior quantidade possível de clientes. A maioria dos negócios se posiciona em nichos, quero esse nicho de mercado, mas não. A proposta do livro Oceano Azul, que é um livro que recomendo muito, os dois professores que escrevam esses livros são referências mundiais nas principais escolas de negócios do mundo, então realmente o livro é muito importante. E minha apresentação aqui é algo superficial para que você possa entender um pouco como fazer isso e te recomendo que leas esse livro. Qual é? Primeiro, deve pensar em a maior quantidade possível de clientes. Uma empresa que tem grandes margens e agrega muito valor para seus potenciales clientes, que agrega muito valor para seus clientes, pense em a maior quantidade possível de clientes, pois assim se consegue muita escala e se conseguem diminuir os custos. E como é? Pense em seus clientes, os clientes da sua competência e os não clientes, aqueles que não têm caixa em comprar suas soluções. Pense em toda a sua indústria, diretamente. Se você for, por exemplo, uma indústria do entretenimento, na rede de cines, pense um pouco em outras redes de cines que também oferecem entretenimento. Pense em outras competências indirectas tuas, como por exemplo, conciertos, musicales, restaurantes e essas classes de eventos que também oferecem entretenimento e ocio para as pessoas. Então, pensando nisso, você deve aplicar a matriz das quatro acções. Que é? Eliminar o que o público não vê como relevante, não vê como valor, e que a indústria empíricamente já vem há anos oferecendo esses valores. Reduzca ao mínimo o que o público vê como necessário, mas não tão importante. Aumente muito mais que a competência, valores que o público vê como muito importante, por exemplo, no entretenimento, se o público vê como muito importante a rapidez na entrega, por exemplo, no cinema, não ter colas, e no restaurante, entregar rapidamente a comida, eleve drásticamente isso e crêa novas opções de valor agregado, como por exemplo, que faz com que muitas famílias não vão ao cinema, principalmente quando têm filhos pequenos, não têm onde deixar os filhos, não têm para quem cuidar os filhos, tem que contratar alguém para cuidar, isso tudo gera várias objeções para que a gente não vá a um cinema ou um restaurante. Então, se você for um cinema ou um restaurante, que pode pensar aqui? ofreça um serviço onde alguém no cinema ou no restaurante pode cuidar dos filhos das famílias. Imagina-se um pouco, e você pode cobrar por isso, aqui você está agregando um valor novo que não é tradicional na indústria. Aqui já é um motivo mais de alguém que você pode escolher por seu negócio ou outra competência. Outro ponto, em muitas cidades é difícil ter um lugar para estacionar, não se encontre, então busque fazer algo onde a gente pode facilmente estacionar, ou então um choqueiro que agarra o auto e leva no estacionamento, e depois trae outra vez, e a família não tem que preocupar com o estacionamento, é rápido. É assim como o livro do Oceano Azul busca apresentar para as empresas formas de agregar valor frente à competência e destacar-se da competência, tornar a competência irrelevante mediante estas quatro acções. Eliminar valores que a indústria entrega sem questionar esses valores, aumentar aqueles onde os clientes ven muito valor, onde os clientes, os nossos clientes e os clientes de sua competência ven muito valor, por exemplo, se você é um restaurante e os jovens não vêm para o seu restaurante, mas vão ao cinema, pensa um pouco que os jovens ven muito importante como valor. Depois, o que mais? Elimine o que não é importante, o que descobriste que não é importante e crea novos valores que as competências de indústrias similares não entregam. Então, você deve pensar mais além da sua própria competência. Se você é no cinema, você deve pensar nos restaurantes, você deve pensar nos conciertos, em casas de sede, por exemplo, aqui em Paraguai, nos casinos, deve pensar em competências não diretas que também compiten por o mesmo público. Então, você deve pensar em seus clientes, seus nossos clientes, e clientes das outras competências e aplicar a matriz das quatro acções. Você vai ver uma grande diferença, você vai surgir boas ideias e, no final, você recomenda provar, você vai criar novas apresentações de inovação de valor, você vai identificar que, ao fazer esse exercício, encontraste novas propostas e o ideal é que busque ter três, quatro opções e faça encostas com esses três formatos de públicos para que eles elijam qual das três propostas eles ven as mais relevantes. E eleja por aquele público por que os clientes, não clientes, clientes de competência decidiram ser o mais relevante e esse é o caminho. Recomendo fortemente que busque ler esse livro, pois é um livro tremendamente transformacional para qualquer negócio. É muito recomendável. Aí há casos de Amazon, há casos de Ford, há casos de Apple, Amazon não, cita em Amazon, mas não se aprofunda no caso. Há vários e vários casos que você pode ver que realmente aplicar isso te transformará irrelevante frente à competência e serás a opção número 1 dos clientes, ok? Se te gostou o vídeo, dale um like. Se não te gostou, dale um dislike. Não há nenhum problema, faça um comentário por esse vídeo. Se leíste o livro, faça um comentário aqui com outros insights que te surgiram depois de ler esse livro, ok? Direção excelente de trabalho, que alcance todos os objetivos e nos vemos no próximo vídeo.